Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola. Sua força no campo. No nosso programa de hoje desembarcamos em Amparo, quarto distrito de Nova Friburgo, para falar sobre a goiaba. E nessa edição vamos falar desde o produtor até a mesa do consumidor, passando pela nutrição. Porque nós queremos saber até quando o consumo da goiaba é benéfico. Então seja bem-vindo que o Zoom Rural está apenas começando. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e venda Gêmini Engenharia. Associe seu negócio a boas oportunidades. Acianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. Acianf. Seu sucesso começa aqui. E o Zumb Rural está de volta. Estamos aqui no quarto distrito de Friburgo, em Amparo, no sítio Lindóia. E vamos agora conversar com um dos maiores produtores de goiaba. Paulo, primeiro conta para a gente um pouquinho da história aqui do sítio. Você trabalha aqui com seu irmão? Eu trabalho desde criança na goiaba. Aí a gente é, desde criança. Então já tinha conhecimento de como cultivar? Já tinha conhecimento. Aí depois, meu irmão não trabalhava em goiaba. Aí depois eu chamei para trabalhar comigo, quando ele tinha 17 anos. A gente está junto até hoje aqui. Desde 2001. Desde 2001. E vocês sempre fizeram a goiabada? Não, a goiabada a gente começou foi no Covid. Porque os clientes começaram a cancelar as frutas. Aí a gente pegou e montou a fábrica de goiabada. Foi em 2019 que a gente montou. Vendo para hortifrut, para supermercado. Aí a goiaba que não tem venda, a gente faz a goiabada. E quanto você colhe aqui no sítio, em média? Na época da safra, umas 5 toneladas por semana. 4, 5 toneladas por semana. A safra é de janeiro até abril, maio. 5 toneladas que vão para hortifruti e parte e vai para a fábrica. E é goiaba vermelha, né? Goiaba vermelha. As mudas vieram de onde? Você comprou? As mudas na época que... Essas mudas vieram tudo de São Paulo. Aí depois começaram a fazer enxerto no pé e a gente começou a aumentar as mudas, entendeu? A quantidade aí. Então das primeiras já foram fazendo outras aqui mesmo? Isso aí, isso aí. Porque ela pega fácil, né? Pega. A goiaba é uma fruta nativa, então ela já é bem desenvolvida aqui, né? É, e a goiaba dura muito tempo, né? O pé dura de 30, 50 anos aí. Nossa, muita coisa. Depois que você faz a poda, você corre daqui a 8 meses. Aí você começa a correr, entendeu? Porque a flor dá no ramo novo, não é isso? No ramo novo. Aí nesse período você tem que ir sufatando para poder couver umas frutas bonitas, entendeu? Qual que é o tamanho aqui da propriedade? O tamanho é 45 mil. E tem quantos pés? Eu tenho uns 3 mil pés. Eu divido tudo em quadra. Tipo assim, cada mês eu podo uma quadra, para não dar tudo de uma vez só, entendeu? Ah, então já faz escalonar desde a poda. Ah, interessante. Porque aí também se você decide amadurecer tudo de uma vez, não consegue colher. É, senão não dá conta de colher tudo. E tem a questão do preço também, né? Tem uma época que o preço está mais baixo, geralmente na safra. Dá muito, aí o preço cai, né? O preço cai. Bem interessante fazer assim, escalonado. E do plantio da muda até ela começar a produzir, há quanto tempo? Olha só, como a gente faz o enxerto aqui, já começa a produzir rápido. Só que não dá muito, porque o pé é uma criança, né? Mas para produzir mesmo, uns 3 anos. E vocês fazem aqui o enxerto, né? O enxerto eu faço tudo aqui. Vocês mesmos que fazem? Eu que faço. É bem difícil fazer enxertir, né? Parabéns. A goiaba é mais bruta também, o pé, né? É mais fácil. Aqui vocês têm problema com passarinho também, né? A gente teve muito problema aqui com maritaca. Maritaca. Maritaca foi muita coisa. Aí tem uns passarinho que comem, mas isso é diferente para a gente. E maritaca dá um prejuízo bom, né? Maritaca dá. E como vocês fizeram para conseguir? A maritaca foi sumindo, né? Ela arrumou outro lugar para ir. Ela deve ter ido embora. A goiaba branca você não produz aqui, né? Muito pouco. Muito pouco. 1% de tudo assim que a gente... E tem saída? Não, a goiaba branca não tem, porque a goiaba vermelha você pode fazer suco, você pode fazer doces. E a goiaba branca é mais o consumo, entendeu? Sim. Ela não dá um doce bonito, não dá um suco bonito. Mas não caiu no gosto brasileiro a goiaba branca, não? Não, não caiu. Portanto, você quase não acha mais a goiaba branca. É mais a vermelha. E você sabe por quê? Porque ela é gostosa, né? Ela é saborosa. Eu, a que eu comi, não era tanto. Você disse que ela tem um sabor... Ela é até mais doce do que a vermelha. Só que... É na hora da produção mesmo, entendeu? De fazer um suco. Sim. Porque quando você compra a goiaba... Tipo assim, você compra um quilo de goiaba. Você não come o quilo de goiaba. Você vai fazer um suco, de repente vai fazer tão docinho, entendeu? Sim. E o bicho de goiaba na goiaba branca é... Ah, você nem vê, né? Porque o bicho é branco, né? É aquela história. É melhor encontrar um bicho do que meio, né? Porque se você achar meio... É, meio já foi. Meio já foi. Mas não tem problema nenhum, né? O bicho da goiaba dá só uma gasturinha, mas não faz mal. No processo da fabricação do doce, vai a casca, vai só a polpa... A única coisa que não vai é o caroço. A gente limpa ela toda, a gente lava tudo, entendeu? Ainda tira aquela parte, a impureza dela ali, que é a única coisa que não vai é o caroço. A semente, então, não... A semente, ela sai sequinha da máquina. Ah, que legal. A única coisa que você não aproveita é a semente. Porque é muita semente que tem dentro de uma goiaba, né? É muita, muita coisa. E aí vai a polpa, a casca, que também tem muitos nutrientes, né? É, a casca tem. A gente passa tudo na máquina, mói tudo, entendeu? E polpa de goiaba que vocês fazem? Não, polpa a gente tá com ideia de montar. Pra suco, né? Aqui, então, já é a fase final, né? Já é o produto pronto. É, aqui é produto final. A gente faz o doce lá dentro, ela descansa naquela parte ali, é bem pra cá pra gente poder botar a etiqueta. A gente não vai entrar lá porque a gente não tá com a roupa apropriada, né? Porque tem que ser tudo muito bem higienizado. Isso aí. Então a gente vai ficar aqui só na curiosidade. Isso aí. Você tinha comentado sobre a despoupadora. É, a despoupadeira, ela mói 500 quilos por hora. Ela despoupa. Aí, vai lá pra dentro. Essa goiabada aqui fica pronta com 37 minutos. Essa aqui fica pronta com 26 minutos. E aí, é a goiaba e açúcar? Goiaba e açúcar. E aí, entra naquela máquina redondinha. É, é o tacho-bola que fala. Tacho-bola. Tacho-bola. Gostei do nome. E aí, saem os dois tipos... Aí, saem os dois tipos de goiabada. Porque como essa é fina, essa leva menos tempo do que a Cascão, entendeu? Porque ela é mais molinha, né? Mais molinha. E aí, daqui é pros mercados? E daqui, aí vai embora pro mercado. Show. Muito legal. E tá de parabéns, viu? Dá pra ver aqui que tem muito cuidado, muito carinho. Não, não. Isso aqui é feito com amor. Com certeza, reflete no gosto, né? Reflete. Não é porque não tem nada de mistura, né? É goiaba pura mesmo. E a gente cortou muito assim, a gente diminuiu muito a fruta. Sim. E a nossa ideia agora é fazer diet também. E aí, da goiaba pura. Goiaba pura. Sem nada. Ô, Camila, essa goiabada aqui é pra você fazer uma receita lá, um bolo. Poxa. Aí, você capricha lá que depois eu quero um pedaço. Ó, vou pedir pra uma pessoa especial fazer, porque eu na cozinha sou uma negação, viu? Mas, muito obrigada. Então, fica guardando. E aí, eu trago pra você um pedacinho. Então, tá bom. Obrigado. E aí, está gostando do nosso Zoom Rural? Então, fique aí que a gente já volta. Estamos Juntos é muito mais que só uma frase pra Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família são fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens, que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. E aí Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. E o Zoom Rural está de volta. Agora que a gente já foi lá no Cinto Lidóia conhecer o cultivo da goiaba, agora a gente está aqui com a Amanda Schwenker, que é nutricionista, e vai falar um pouquinho para a gente das propriedades da famosa goiaba. Nós estamos vivendo esse período de safra. A goiaba tem esse período de maturação, de estar boa, apta para consumo, de janeiro até março. A gente dá uma esticadinha, porque é um país tropical até maio, quando começa a esfriar e tem essa redução na produção da goiaba. A goiaba tem uma alta proteção, e essa alta proteção serve tanto para fruta, para evitar que bichos ataquem, para que outras... Normalmente tem árvores que são peste, tem fragas, que tomam conta daquele ambiente. Então a goiaba tem uma alta proteção. E essa alta proteção no nosso organismo, ela funciona também para combater radicais livres, para combater inflamações, infecções, ela ajuda na imunidade. Isso é muito importante. É bacana que a gente faça uma higienização prévia da casca e consuma a fruta inteira, in natura. Ela é riquíssima em vitamina C, que é um importante antioxidante. Contribui com o sistema imune, contribui com a pele, contribui com a construção de colágeno. Ela é riquíssima em vitamina A, que é bom para os olhos, para a pele. Então às vezes a pessoa tem uma dificuldade de enxergar um pouquinho mais à noite, precisa de um aporte de vitamina A em contra na goiaba. Ela é excelente para pacientes diabéticos. Ela tem um índice glicêmico baixo e ela é riquíssima em fibras, então é muito bacana. É uma fruta que a pessoa pode estar consumindo. É óbvio que ninguém vai subir no pé de goiaba e tocar o terror lá, né? Mas ela é muito bacana para o paciente diabético. E ela também é riquíssima em vitamina B. Normalmente as mulheres que querem gestar ou já gestantes precisam do aporte de ácido fólico. E a goiaba tem muito ácido fólico, então é muito bacana. Para quem está pensando em gestar ou que já está gestante, é uma fruta coringa. A goiaba a gente compra rapidinho, ela está madura em casa. Então para não perder, eu mesmo faço a polpa, congelo para ir consumindo por um tempo maior, para não perder. O fato dela não estar mais in natura, ela perde muito nutriente ou é tranquilo para a gente continuar consumindo? A goiaba vai manter o sabor, vai manter as fibras, mas essas vitaminas, elas são hidrossolúveis. Ou seja, a partir da manipulação, elas se desfazem, eu perco elas. Então eu continuo tendo ali a questão da fibra, só que eu tenho uma redução de todos esses benefícios. Mas se eu tenho um doce de goiaba, eu já não tenho muito benefício, né? Porque eu tenho uma adição muito grande de açúcar. Então essa questão de fazer polpa, de preservar ali o fruto, no máximo do original, é o que vai me garantir eu ter uma nutrição mais ajustada dela. Todos esses benefícios da goiaba dela é in natura. Colhi, comi e daí eu tenho todos esses benefícios. Não só da fruta, mas também pessoas que têm uma goiabeira em casa, né? Quero fazer um chá, quero consumir esse chá. Eu trago comigo esses benefícios também. Chá da folha? Chá da folha. Ah, interessante. É, eu tenho todos esses benefícios. O chá da folha, ele ajuda também na questão intestinal. Se a pessoa tá fazendo um desarranje intestinal crônico, agudo, ele ajuda a diminuir a contração do intestino, né? Quando a gente tá com esse desarranje crônico, o intestino se contrai muito e a gente não consegue segurar nenhum alimento. Então o chá da folha da goiaba contribui pra isso. A maior dúvida, assim, que eu tenho e muita gente tem é quanto ao bicho de goiaba. Tem gente que fala que bicho de goiaba é goiaba, que faz mal, que não faz mal. O ideal é não comer, né? Mas, assim, tem algum problema? É, problema não tem, porque seria uma goiaba proteica. Exatamente, mais uma fonte de proteína. O bicho de goiaba, ele se alimenta só de goiaba, entende? Ele não come outra coisa que não esteja ali. Então, ele é esquisito, né? Assim, quando a gente encontra, dá aquela coisa do jeca. Ele não é muito, a aparência não é muito bacana, mas não traz dano nenhum à saúde, não. Não tem nada que, ah, isso vai trazer o malefício, não. A gente pode continuar com ele. Vamos comer goiaba, né? É, vamos trazer goiaba pra mesa que só tem benefício. Isso aí, muito obrigada. Então, no próximo bloco, a gente vai ter também uma receita com a goiabada que a gente trouxe lá do Pé-de-Qê. Fique aí que a gente já volta. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração. E uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Olá, pessoal. Amanda Schwenker, nutricionista, estou aqui para desfazer um mito sobre a goiaba. Você sabia que ela não prende o intestino? É, isso é verdade. A goiaba é uma fruta riquíssima em fibras. E todo alimento rico em fibras, ele só vai prender o seu intestino se você não estiver hidratado. As fibras, elas têm a capacidade de organizar a nossa função intestinal, fazendo com que haja fluidez. Mas essa fluidez só vai acontecer se você estiver hidratado. Ou seja, coma a sua goiaba e beba água. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O Zoom Rural está de volta, mas agora estamos no estúdio do Toda Manhã. Como sempre, falamos da produção até a mesa do consumidor, mas hoje com um toque especial. Trouxe lá do pé de quê? Uma goiabada e aqui no estúdio estamos com a Luciana Ferraz, que vai fazer uma receita para a gente. Então, hoje o Toda Manhã foi convidado para o Zoom Rural. Uma mistura. Uma mistura. Camila, você gosta de cozinhar? Não. Não gosta? Eu gosto de comer. Você gosta de comer, né? Danadinha. Mas assim, um bolinho, nunca? Eu tenho duas receitas. Bolo de banana e pudim, só. Então, sabe fazer alguma coisa, né? Os bolos são sempre uma atração especial na nossa casa. E quando fala goiabada, a gente lembra logo de quê, Camila? Goiabada com queijo. Não é? É uma coisa mineira, porque você, inclusive, é de lá. Fala um pouquinho dessa coisa de Minas, assim, do queijo com goiabada. Eu acho que é a melhor invenção que já fizeram. E a goiaba está em todo o quintal, né? Pois é. Então, e o queijo em Minas também é uma super tradição. Então, juntou. Juntou. A fome com a vontade de comer. Não é? E deu. Perfeito. Perfeito. A gente vai fazer um bolinho que vai levar creme cheese, no lugar do tradicional queijo Minas, e vai levar aveia. Então, a gente vai fazer um bolo de queijo para colocar essa delícia, que é um produto bem interessante lá da Pé de Quê, que já é a goiabada cremosa. Ela já é uma calda. O que a gente teria que fazer se não tivesse essa goiabada desse jeito? A gente teria que diluir uma goiabada na água. Não se dilui goiabada em leite, porque senão fica esquisito. Então, a gente teria que diluir um tablete de goiabada, um pouquinho de água, né? Mas aqui já está pronto. A gente vai deixar para usar essa delícia só na hora que o bolo estiver pronto. Então, como é que a gente começa a fazer esse bolo? Olha só. Vamos misturar aqui o creme cheese. É um creme de creme cheese. Esse daqui estava até congelado. Você pode congelar para usar, no caso, em bolo. Não tem problema nenhum. Nós vamos misturar esse creme cheese com açúcar. Vamos dar uma batida com o fuê. Eu gosto de fazer à mão, tá? Eu, para usar a batedeira, só se a massa for muito pesada, aí a gente facilita a vida com a batedeira. Mas aqui, ó, já é muito fácil incorporar esses ingredientes mais levinhos. O creme cheese, quando a gente congela, ele dá um pouquinho de água. Então, fica parecendo até que ele está um pouquinho talhado. Mas não tem problema. Ele não está. E no forno, ele vai recuperar isso tranquilamente. E aqui, no caso, vai entrar no lugar do leite. Né? Então, vai ser uma coisa, assim, tranquila de você utilizar. Então, açúcar, creme cheese e um ovinho de cada vez, porque ele mistura melhor. Aí a gente quebra, assim, a geminha. Ó, já vai dando um amareladinho. Ó, um ovinho de cada vez para ficar bem misturado. E aí já começa a vir o cheirinho do creme cheese também. Ah, vou dar uma dica, Camila. Quem não gosta de cheiro do ovo, é só tirar a película da gema, tá? Aí, tranquilamente, não vai dar... Tira na peneira, né? Tira na peneira ou tira na mão mesmo. Na peneira é só você dar uma furadinha e deixar cair normalmente. Tá? Então, ó, a gente chama aqui de misturar os ingredientes líquidos. Umas gotinhas de baunilha. Eu tô usando uma baunilha branca, uma essência. Não é nem extrato. Só pra dar um cheirinho também gostoso no nosso bolo. Pronto. Batido os líquidos. Isso aqui é limão siciliano, que vai dar um contraste muito legal com a goiabada. Que já tem um cheiro também muito gostoso. E o limão, né, nas massas de bolo, assim, dá um frescor, dá um toque, assim. O cheiro fica mais, né? O aroma fica melhor. E aqui é um limão siciliano, mas se você não tiver o siciliano, pode ser um limãozinho verde. Como é que é o nome do limãozinho verde, né? Aquele limãozinho simples, né? O comum. O comum tradicional. Porque o siciliano é maior, então eu coloquei só um. Vamos reservar aqui um pouco e misturar os ingredientes secos. Aqui, farinha de aveia e farinha de trigo. É uma combinação muito legal que vai ficar bem interessante. Ai, eu esqueci também de misturar a manteiga ali naqueles outros ingredientes. Mas eu vou misturar aqui no final. Feito isso, nós vamos fazer agora ao contrário. Nós vamos misturar o líquido no secos. Aí a gente vai colocando aos poucos. Eu faço uma sujeirinha. Ah, não dá, né? Pra não fazer sujeira no... Eu acho que é por isso que eu não gosto de cozinhar, porque eu também faço uma bagunça. Faz. A sujeira na cozinha, ela é normal de acontecer. Você tá trabalhando. E se você ficar sempre preocupado em sujar e não fazer nada, você não cozinha. Deixa eu tirar aqui um pouco, que ficou um pouco mais densa. Depois eu vou misturar mais. Misturar. O que não me resolve muito, porque é Gabriel que cozinha e eu que arrumo a bagunça depois. Então, adianta nada eu fugir da bagunça. Não, ela em casa também, Salvador, cozinha a beça, sabe? Mas eu tenho que estar junto, porque senão a bagunça é generalizada, gente. Não acreditem no que ele faz aqui, sabe? Mostra aquilo tudo, arrumadinho em casa, ele é terrível. Quando ele tá sozinho, aí ele ajeita. Então, é uma massa que fica um pouquinho mais densa, tá? Até porque a farinha de aveia, o que vai acontecer? Ela vai inchar. A aveia, né? Ela acaba hidratando. Então, ela vai inchar um pouquinho. Ó, vamos acrescentar aqui por último aqui a manteiga. A gente coloca só uma colher de sopa, porque a gente colocou bastante creme cheese. Então, já tem a gordura necessária aqui para o bolo. E a manteiga tá bem molinha, ó. Rapidinho, já misturou. E por último, Camila, e não menos importante, a gente coloca o fermento. Olha isso. Agora, me conta como é que foi lá, no Pé de Quê, né? Mostrar um pouquinho a questão da produção. A goiaba é uma fruta que ela é muito saborosa e muito cheirosa. Muito cheirosa. Quando a gente tá no mercado, assim, e passa pela goiaba, a gente sabe que a goiaba tá madurinha, sabe porque lá no hortifruti é a primeira coisa quase que vem, assim, né? Aquele aroma da fruta que é. E a gente já identifica. E muito versátil, né? Porque além do doce, né? A goiaba, o suco também é bem famoso, né? Sim. A gente consome bastante o suco de goiaba. A goiaba, ela... Ela é muito aceita, né? Assim, pelo brasileiro. Eu acho que a gente come a goiaba, eu me entendo, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de goiaba. Tanto de morder a fruta quanto o doce. As geleias, né? São, assim, muito bem vistos pela família brasileira. Sempre tem na mesa. Sempre tem. E partiu de Minas, né? É, ela é, assim, tem uma grande discussão, né? Se ela é nativa daqui, na América do Sul, ou América Central. Mas, de toda maneira, tá aqui, perto da gente, né? Com certeza. A gente tem o araçá amarelo, que é nativo. Pois é, é. Que é um primo. Que é um primo, isso. Um primo da goiaba. A goiaba vermelha, que é a preferida, ela até produz menos do que a branca. Sim. Mas, ainda assim, o brasileiro gosta mais, né? Da goiaba vermelha. Então, a branca, a gente não tem muita produção dela aqui no Brasil. Mas, existe a produção comercial da goiaba branca também. E o bicho da goiaba? O bicho da goiaba, né? Todo mundo brinca, né? De, ah, vou comer goiaba com bicho e tudo. Faz bem pra vista. É aquela história, né? É melhor encontrar um bicho de goiaba do que meio bicho, né? Não é. É verdade. Porque você encontrou meio. É, porque você já mordeu a parte, a outra parte. Mas não faz mal, né? Não, não. É até um bom indício, né? Que não tem muito agrotóxico, né? Sim. A goiaba que tem bicho é porque ela foi colhida mais madura. Sim. Porque a mosquinha, ela vai depositar ali depois que a casca vai estar mais molinha. Então, essa goiaba verde que a gente compra, né? Que a gente mal consegue comer, de tão verde, ela não vai ter bicho. A goiaba boa é aquela goiaba que tá... Que tem bicho. É. Que tá bem macia. O cheiro está gritando. É bom demais. A casca mais molinha. A casca mais fininha, né? Mais fininha. Ah, é bom demais. E eu vou usar uma forma que aí vai ser uma atração pra nossa receita. Vai ser uma forma balerine. Essa forma, ó, que a gente chama pra fazer bolo piscina. A goiabada vai ficar toda aqui no fundinho, sabe? Então, a nossa forma balerine, nós vamos colocar aqui. Já está untada e enfarinhada. Isso é importante. Já entrou o fermento. E vamos, ó. Vai sair um bolão pra família, né? E é tão bom saber que a gente tem no quintal da nossa casa... Sim. Né? Plantações de goiaba de um jeito, assim, bem especial, de uma maneira bem gostosa e com produtos de qualidade. Não é isso? E é uma excelente oportunidade, né? Pra... Essa daqui não precisa fazer nada. Essa daqui é só... É que a gente fala do valor agregado, né? Sim. Ao produto. Então, nosso bolo de queijo com aveia vai pro forno e a gente não passa demais que a gente volta com o resultado. Combinado? Combinado. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos uns 40 minutos. Vamos lá. Hum, o cheiro tá ótimo. Vamos conferir como ficou? Olha o bolinho passando na sua timeline. Não é assim que falam hoje. Dá um curtir. Então, olha só. Fica um bolinho bem branquinho, né? Ele fica mais clarinho, até porque leva bastante creme cheese. E a forma desse bolo, como ela fica mais pra cima, ela não fica toda em contato, né? Com o forno embaixo. Então, o calor dela vem de forma diferente. Uma dica bem interessante é que você pode usar o bolo frio com a goiabada quente, que foi o que eu fiz, tá? Eu esquentei um pouquinho a goiabada, que aí fica gostoso o bolo frio, a goiabada e o que mais? Um sorvete. Hum, um sorvete, fala. Hum, fica bom demais. E aí, Camila, é só... Olha só como essa geleia, né? De goiaba que você ganhou, ela é muito cremosa, só que aqui no caso ela tá quentinha. Nossa, chegou a me dar água na boca agora. Sabe, vamos dar aquela... Olha que delícia. Sem falar que fica lindo, né? Sim, imagino cortando como que ele vai ficar. Pois é. Porque aí ele vai... Não deixa nem um pouquinho. E pronto. Fica aí uma receita simples, maravilhosa, gostosa, com um produto aqui da nossa cidade. Isso é mais legal ainda, a gente poder saber que no quintal da nossa casa a gente tem tanto produto bom. Sim. E um bolinho pra curtir final de semana, um fim de tarde. Chamar os amigos. Chamar os amigos. É uma sobremesa. Sim. Né? Uma sobremesa que a gente pode ter de uma forma bem fácil. Gostou? Sim. Adorei, Luciana. Aprendeu? Vamos ver, vamos ver. Vou assistir uns três ou quatro meses e aí eu vou tentar. Tá certo. Mas qualquer coisa, sabe o que a gente faz? A gente come a goiaba. Exatamente. É a melhor parte. Dá pra comer a goiaba, usar o doce, ainda beber um suco de goiaba, fica uma refeição completa. Completa. Goiabada total. Goiaba total. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por essa maravilha. E o Zoom Rural fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola. Sua força no campo.